Depois de várias reuniões e muito planejamento, as aulas da Rede Municipal de Ensino em Niares já tem data para iniciar. A secretária explicou como funciona esse retorno de forma gradual de 25% de alunos. Então esse plano já está pronto, foi elaborado, como eu disse, junto com os diretores. E ele prevê um retorno escalonado com 25% dos alunos a cada semana. Os demais alunos continuarão recebendo suas atividades. O pai deve retirar, os pais que não autorizarem a volta, porque esse retorno é facultativo aos pais, eles vão à escola, podem retirar essas atividades não presenciais para que a criança faça em casa. Outra boa notícia é que o kit merenda será entregue a partir da próxima semana. Continuaremos, a exemplo do ano passado, entregar o kit merenda. Essa entrega começa no próximo dia 3, para todos os alunos. Será um kit para 60 dias, que são os primeiros 60 dias que nós faremos o monitoramento. Se for possível ampliar esse número de alunos em abril, aí é um novo planejamento. As aulas na educação infantil também já tem datas determinadas para começarem. As crianças da creche, que são as crianças de 1 a 3 anos, só retornarão em março. Nós faremos todo o comunicado, temos aí uma campanha começando hoje já. E as crianças de 4 e 5, que são a pré-escola, elas recomeçam no mesmo dia que o ensino fundamental. E a Maria Olímpia tranquilizou os pais dos alunos, explicando que a Prefeitura irá adotar todos os protocolos necessários para garantir a segurança de todos os matriculados na rede municipal. Se depender de todos os equipamentos e de todo o treinamento que toda a equipe da escola receberá, porque veja bem, nessa próxima semana, todos os profissionais receberão capacitação da Secretaria de Saúde com os procedimentos sanitários e os pais e os profissionais de educação também receberão um acolhimento. Serão palestras de acolhimento para lidar com toda essa questão inicial aí, de alguma insegurança, medo, que todos nós temos, é uma coisa inerente a um momento de pandemia.